A gente abre a edição de hoje falando do mercado de trabalho que vai de mal a pior, né? Olha só esse número do IBGE. Quatro em cada dez desempregados brasileiros estão procurando uma vaga há mais de um ano. Conforme o tempo vai passando, a angústia de quem sonha com a recolocação só aumenta. Na pasta, os currículos e até o diploma universitário que Tabata exibe com orgulho. Todo dia ela sai de casa atrás de emprego, uma rotina que já dura três anos. Por mês, mais ou menos, eu mando uns 40 currículos ou mais, porque eu mando todo dia, né? Além de enfrentar o desemprego, Tabata ainda precisa conviver com a depressão. Eu tomo antidepressivo e remédio para controlar a ansiedade, remédio para dormir. Tomo um pela manhã para controlar a ansiedade e mais dois para dormir, porque a noite é o pior, né? Você fica com aquilo na cabeça. E amanhã eu vou acordar, não vou trabalhar, e aí? De acordo com o IBGE, a cada dez brasileiros desempregados, quatro não encontram espaço no mercado de trabalho. Ou seja, das 14 milhões de pessoas sem emprego, cerca de 5 milhões estão nessa situação. Hoje o desemprego está além da qualificação. Hoje é uma questão social mesmo. Então, hoje não estão nascendo novas empresas e as empresas que estão abertas, elas não estão criando novas posições. Então, com isso, realmente vai dificultando cada vez mais a oportunidade de retornar para o mercado de trabalho. Mesmo num cenário desfavorável, mostrar interesse constante pela vaga e investir em cursos de capacitação faz diferença na hora de buscar o emprego. O mercado gosta disso. Esse momento é o momento de buscar um autoconhecimento também, né? De fazer e traçar estratégias para que você possa se destacar, mesmo diante dessas poucas vagas que o mercado ainda tem para oferecer. A Urineide se inscreveu num programa de recolocação no mercado oferecido pelo governo estadual. Há um ano e seis meses desempregada, ela está confiante em ter a carteira assinada novamente, em breve. Esforço não falta. Eu estava com baixa autoestima e depois desse curso, minha autoestima está lá em cima e eu creio, tenho fé em Deus, que eu vou conseguir um emprego.